Olá amiguinhos, bem-vindos de novo à Hora do Conto, esta vez com a história Um Menino que Não Gostava de Sopa. A história deste episódio da nossa Hora do Conto tem como título Um Menino que Não Gostava de Sopa. O texto é da Cidália Fernandes e a ilustração de Sandra Serra. Era um menino que se chamava João. Com dois aninhos apenas, já sabia dizer não. Quando a mãe lhe pedia para a sopinha comer, ele fazia que brincava e não queria saber. Ela reagia assim e sabem qual era a razão? É que a sopa era o primeiro prato da refeição. Anda a comer, meu tesouro, dizia a mãe com carinho, mas o nosso Joãozinho fazia logo o beicinho. Fazia birra e chorava, dizia sempre que não, que não gostava de sopa, que preferia o pão. Mas a sopa dá saúde, faz os meninos crescer, insistia à mamã sem saber o que fazer. Então um dia a mãe disse-lhe desesperada. Se não comes a sopa, não podes comer mais nada. No início o menino pensava que irá brincar, mas a mãe era exigente, não podia vacilar. Todos os meninos devem comer muitos vegetais, porque eles garantem poder viver muito mais. A cenoura e a abóbora dão de cor e alegria, vitaminas e minerais indispensáveis à vida. O feijão e a batata fornecem-te muita energia. Deves comi-los com gosto para não adoeceres um dia. O menino olhava espantado e só dizia que não. Uma coube bem verdinha resolveu falar de então. Esta corzinha que eu tenho, devo ao solo, meu amigo. E o que eu mais gostava era de partilhá-la contigo. Para ficares bem forte, espinafres deves comer. Somos todos os teus amigos, queremos ver-te crescer. A cebola e a alface são importantes também. Somos legumes gentis e queremos o teu bem. Os tomates vermelhinhos, a soja e as lentilhas pertencem à mesma família das pequeninas ervilhas. Anda lá, Joãozinho, à tua espera ficamos. Agora já nos conheces, sabes porque aqui estamos. O menino olhou o prato e cumpriu o seu dever. Se quer ficar bem forte, toda a sopa vou comer. E querem saber, meninos, ao que a mãe assistiu. Depois de comer um prato, o João outro pediu. Queres mais sopa, meu filho? Perguntou a mãe admirada. Tinha-se afastado um pouco, não tinha dado por nada. E assim acaba a historinha do nosso amigo João, que depois desta conversa aprendeu bem a lição. Antes de comer a sopa, aos seus amigos sorri. Não te esqueças, dizem eles, também cuidamos de ti. Vitória, vitória, acaba-se a história. E agora depois de teres ouvido esta história, do menino que não gostava de sopa, temos uma sugestão musical para ti. Queres aprender a música da sopa cantada pela Sonia Araújo, aquela apresentadora de televisão? Então segue o link que está a aparecer aqui no ecrã e na descrição do vídeo. Combinado? Então, até o próximo episódio. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri